E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu dá o grelinho, no baile dá 17 E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu dá o grelinho, no baile, no baile dá 17 No baile, no baile, no baile dá 17 E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu dá o grelinho, no baile, no baile, no baile dá 17 No baile, no baile, no baile dá 17 Eu fico contente quando tu gozar primeiro Te dou só linguadinha e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje que o bicho pega, hoje que o bicho pega No baile, no baile, no baile da 17 No baile, no baile, no baile da 17 Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Te dou só linguadinha e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu vazar primeiro Canal Funk Pra mim você é o mais pica Eu fico contente quando tu vazar primeiro